A Polícia Civil de São Paulo exonerou definitivamente aquele ex-delegado, o Nivaldo Martins Coelho. Tá lembrado dele? Ele já tinha perdido o cargo e também a aposentadoria. Nivaldo era responsável pela delegacia de Birigui e também pela cadeia de Penápolis. Ele foi condenado pela justiça em 2015 a pena de 14 anos de prisão pelos crimes de corrupção, formação de quadrilha e peculato. Olha a ficha corrida desse doutor, hein? Ele fazia parte de um esquema de liberação de veículos com algum tipo de restrição dentro da Siretran de Penápolis, pessoal. Com essa decisão que foi publicada no Diário Oficial, Nivaldo nem aparecerá mais entre os nomes de ex-delegados civis do Estado. Por conta dos crimes cometidos, é como se apagasse uma borracha no histórico dele e a polícia não entende mais que ele fez parte da história da Polícia Civil.